Agora, outras pessoas estavam nas suas vidas, estavam a fazer as suas viagens, suas postagens, os seus assuntos, chorar atrás dos maridos que lhes deixaram, que depois voltaram, e agora querem dar uma de que elas é que tomam conta, quer dizer, o mais novos é que querem mandar na família. Sem África nunca existiu, nem nunca vamos permitir. Se a guarda for concedida aos filhos de Jesus e o Eduardo Santos, é a primogênita que vai mandar, porque é a mais velha. Seguida de o Zeno, o varão mais velho, porque é a cultura familiar e a cultura africana. A Josiana não manda, é a mais nova. Não manda, na nossa cultura não manda, nem tem que abrir a boca. Como é que uma Josiana é que tem que decidir se vão desligar as máquinas ou não vão desligar, onde é o funeral, onde não é? Isto é cultura africana. Isso é cultura angolana. Nem cultura espanhola é. Nem cultura espanhola é.